E o Conselho do Porto Novo recebeu ontem os programas Startup Jovem e Fomento no Microempreendedorismo, programas governamentais realizados através do Instituto de Apoio à Promoção Empresarial para a Empresa. Como término da visita ao Porto Novo, foi apresentado ontem à noite os programas no âmbito do evento 3G's, Empreendedorismo, Empregabilidade e Emprego, segundo o Primeiro Ministro Ulisses Correio Silva. Estes programas são de grande importância, uma vez que são oportunidades para os jovens que querem ser empreendedores. A importância é enorme porque são oportunidades de financiamento para jovens que queiram ser empreendedores. Lançamos dois programas de Startup Jovem e de Microempreendedorismo com condições favoráveis a nível da taxa de juros, de garantias, quer dizer que um jovem que queira hoje ser empreendedor tem condições para o conseguir ao abrigo destes dois programas. O microempreendedorismo fomenta o microempreendedorismo. É mais alargado, não se dirige apenas a jovens, mas pode ser também pessoas que já têm o seu negócio, que querem montar e expandir o seu negócio, independentemente da idade, podem ter acesso ao financiamento. O presidente do Conselho Diretivo da Pró-Empresa, Marco Aguiar, acredita que estes programas serão sucesso se levados a todos os municípios do país. Nós estamos convictos de que o sucesso deste programa, destes dois programas, passará pela sua informação e divulgação. Queremos que um jovem, uma mulher, qualquer micro, pequenas e médias empresas de Santo Antônio Abravo, tenham mesmas condições de acesso aos programas de que um jovem na praia, outro mulher em São Vicente. E é neste sentido que estamos hoje aqui no município de Porto Novo, estaremos amanhã em Ribeira Grande e no Paúl a lançar estes dois programas, porque acreditamos que, levando os programas a todos os municípios e concílios do país, este programa terá o sucesso que se requer. O lançamento acontece no dia 4 de setembro e Ulisses Correio Silva afirma que já estão mobilizados 725 mil contos para financiamento do Startup Jovem através dos bancos.